Música Moça, sai dessa tarda, você é muito nova pra brincar De morrer, me diz o que há, o que é que a vida aprontou Dessa vez Vem lá, desce daí, deixa eu te levar pra outra fé Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe, faz o jantar e ouvir os filhos a comer E a morte é como pai, que bate na mãe E a morte é como mãe, faz o jantar e ouvir os filhos a comer De brincar, quando se não desce amanhã Nessa hora pra baixo Aí é muito alto pra você Se jogar Se jogar Pois sabe o que faz bem E a morte é como pai, que bate na mãe E o que eu não me mando E a morte é como mãe, faz o jantar e ouvir os filhos a comer E a morte é como mãe, faz o jantar e ouvir os filhos a comer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL